Entre os 80 mil cupons que concorriam ao prêmio estavam os nomes de Luiz Carlos Antunes e João Pedro de Oliveira. Os dois torteados da promoção Meu Pai na Fórmula 1 são de Farroupilha e terão a oportunidade de assistir aos treinos e o GP de Fórmula 1. Claro, com todas as despesas pagas pelo Sim de Lojas. Sim, com certeza, né? A gente faz essa programação, o ano passado já foi feita e repetimos esse ano que teve grande êxito. E agora em 2009 o êxito foi total, tanto no número de empresa quanto no cupons distribuídos. E nós ficamos muito felizes com a adesão de maciçamente comércio e prestadores de serviços da cidade participando e a comunidade gostando da promoção. O ano passado nós fizemos várias reuniões para chegar no formato da campanha. Esse ano uma reunião de 5 minutos estava definida, porque a campanha foi igual a do ano passado. É muito boa, as pessoas gostam e há aquela empatia tanto da comunidade, que é o fundamental, que é o nosso objetivo, tanto dos lojistas e prestadores de serviços.